Oi gente! Gente, tô aqui com essa orelhinha da Minnie porque o vídeo de hoje é o Ana Responde sobre a viagem pra Orlando. Eu quis muito gravar esse vídeo porque nos vlogs às vezes não dava pra explicar muito as coisas e também pelos directs, pelos comentários nas fotos eu via que muitos de vocês estavam com algumas dúvidas relacionadas à viagem, relacionadas à imigração, visto, a compras lá na viagem ou até mesmo coisas tipo lá da nossa rotina, coisas relacionadas ao time, da salon line, enfim. Então me deu muita vontade de gravar esse vídeo, sabe? Pra gente papear mais, pra eu contar mais detalhadamente pra vocês sobre essa experiência e esclarecer todas essas dúvidas que ficaram aí pra vocês. Então se vocês gostaram dessa ideia, não esqueçam do gostei e de se inscreverem aqui no canal pra acompanharem os próximos vídeos e eu já adianto que vai ter vídeo de compras em Orlando aqui no canal, viu? Eu vou mostrar pra vocês detalhadamente tudo aquilo que eu comprei. Então se inscrevam, ativem o sininho, fiquem ligadas, tá bom? Combinado? Pra iniciar, deixa eu só esclarecer aqui. Quem me acompanha nas redes sociais, aqui no canal, sabe que essa viagem foi um presente, né? Foi uma premiação da Salon Line, que é uma marca da qual eu e outras várias meninas, várias cacheadas, somos embaixadoras. A Salon Line sempre faz uns encontrinhos de início de ano, final de ano, pro time mesmo, pra gente poder se aproximar mais, pra gente poder se reunir e pra eles contarem as ideias, né? Que eles estão tendo pro ano que a gente vai trabalhar. Então quando foi em janeiro, teve esse encontrinho com o time e aí eles fizeram essa surpresa pra gente, inclusive, vou colocar aí pra vocês verem. E esse ano a gente resolveu convidar vocês pra uma experiência. Vocês podem não aceitar a gente, de coração, espero que vocês aceitem esse nosso convite. Agora vocês podem abrir. Então agora vamos lá, né? Preciana responde, eu selecionei algumas perguntas que foram mais frequentes, outras que eu achei mais legal e tal. Eu não selecionei nenhuma ordem, então são perguntas aleatórias, mas eu prometo que eu vou tentar esclarecer tudo, tipo, todas as dúvidas que vocês tiveram, assim, que eu vi que foram as principais, combinado? Nath Correia, você sentiu falta em algum momento de saber falar inglês? Pretende começar a estudar? Gente, essa foi uma das primeiras coisas que eu senti quando eu cheguei lá, a gente foi pegar o Uber, me deu muita vontade de querer saber falar inglês. Eu não sei quase nada, gente, tipo, eu sei algumas palavras chaves, assim, mas muito pouco mesmo. Tinha algumas coisas que eu ficava até com medo de falar errado, então eu preferia nem falar, eu preferia pedir ajuda para as meninas, sabe? Mas eu senti falta de saber falar sim e a primeira coisa que eu pensei quando eu cheguei lá foi preciso começar a fazer aula de inglês. Iris Girls Team. Sempre ouvi dizer que nas maioria dos países estrangeiros, não sei se é no almoço ou na janta, mas em uma dessas refeições a comida não tem arroz nem feijão como no Brasil. É verdade isso? Então, o que que acontece? Lá não é um costume deles comer arroz e feijão sempre, mas é claro que se você for no mercado, se você procurar bem, você consegue sim comer arroz e feijão. Tanto que algumas meninas até foram, né, em alguns restaurantes que tem comida brasileira e elas conseguiram comer arroz e feijão. Só que é muito difícil de você achar, acho que nos parques, assim, nem tinha, sabe? Então, o que você mais encontra com facilidade lá é hambúrguer. Então, a gente comeu muito hambúrguer. Vez ou outra a gente pediu uma salada, alguma outra coisinha, assim, para variar. Mas, assim, é muito hambúrguer? É, mas tem como sim você procurar e buscar outras opções para você se alimentar, entendeu? O negócio é que você não vai achar com tanta facilidade, assim, igual você acha um hambúrguer. Deve ser cheira. Já fui a Orlando e, na época, tinha o cabelo alisado. Por isso, gostaria de saber como você cuidou do seu cabelo, pois o clima é bem diferente do de Minas. Eu recebi várias perguntas sobre o meu cabelo, gente perguntando o que que eu tava usando para finalizar, como que eu tava finalizando, se eu cuidei, se eu hidratei lá. Então, já vou explicar tudo aqui. Gente, o meu cabelo mudou muito enquanto eu estive lá. Eu achei que o clima lá, não sei, resseca o cabelo, o cabelo fica mais enfarofado. Eu não sei explicar porquê, mas eu vi que outras meninas também sentiram isso. A gente não sabe também se há água de lá, porque o meu cabelo tava ótimo até eu lavar. Depois que eu lavei, a finalização que eu fiz não durou, assim, sabe? Eu senti que não ficou tão legal quanto costuma ficar aqui. Mas, eu também não me preocupei muito, sabe? Eu aproveitei que o meu cabelo tava com frizz, tava meio enfarofado, e aí eu aproveitava pra dar mais volume ainda, pra usar ele mais volumoso ainda. Então, eu não me preocupei muito com isso. Eu levei... Os produtos que eu mais tava usando eram o Multi e um óleo reparador de pontas da Salon Line. Foram os dois, assim, que eu mais usei. Na hora de lavar, eu peguei um shampoo e condicionador emprestado da Jujuba. Assim, não tive muitos cuidados por lá, e eu achei que o clima ou a água de lá não cooperou muito, assim. Mas eu também não me preocupei muito, não, sabe? Eu cuidei bastante do meu cabelo antes de ir, mas enquanto eu tava lá, eu falei, ah, não vou me preocupar, vou fazer uns penteados e vou abusar do volume. E é isso. Natália Alves, qual foi a sua expectativa versus realidade sobre o que você achava da Disney? Eu não sei se isso se encaixa na pergunta dela, mas uma coisa que eu reparei lá na Disney, assim, nos parques da Disney, é que é tudo muito detalhado, gente. É muito detalhe, cada construção, cada coisa. É tanto detalhe, mas tanto detalhe. Porque, assim, quando a gente vê foto, a gente só vê, tipo assim, as coisas maiores, né? Quando eu via foto da Disney, eu via, sei lá, o castelo, aquela coisa grandiosa. E quando eu estive lá, pessoalmente, eu vi que, tipo assim, em cada coisa tem um detalhe, tem uma trilha sonora no fundo, tem um cheiro, tudo muito detalhado. Eu acho que essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, que mais me encantou. E é uma coisa que eu acho que ninguém nunca vai conseguir reproduzir em vídeo, em foto, sabe? Só você estando lá, pra você ver quanto detalhe que tem naquele lugar. Sério. Vira maqui. Ir a Disney era o seu sonho? Eu achei essa pergunta dela muito legal. Porque é o seguinte, Disney nunca esteve na minha lista de sonhos. Tipo, em nenhum momento da minha vida, Disney nunca foi o meu sonho, sabe? Nunca foi uma coisa que eu falava que eu queria ir, que eu anotava nas minhas listas. Eu acho que justamente por eu nunca achar que eu ia. Então, como eu achava que eu nunca ia ter a oportunidade de ir, eu nem colocava na lista, sabe? Só que quando eu estive lá, foi um sonho realizado. Eu digo que foi um sonho, não porque eu já tinha anotado isso em alguma lista, não porque eu tinha colocado isso como uma meta, mas porque foi algo além do que eu imaginava pra mim, sabe? E eu acho que sonho é isso. Sonho não é só aquilo que você anota, que depois você vai lá e risca. Sonho são todas as coisas que você conquista, mesmo sem você ter anotado, sabe? Então, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz de estar lá, que eu posso dizer que foi um sonho realizado. Foi uma coisa que eu nunca imaginei que iria acontecer, mas que aconteceu e que se tornou um sonho realizado. Vocês conseguem entender isso? É isso, sim. A do Araújo. Como foi passar na imigração? Muitas pessoas perguntaram sobre imigração, então eu já vou responder aqui. Como a gente tava em grupo e como tava todo mundo de camiseta, tava todo mundo assim, meio que uniformizado, pra gente foi um processo mais tranquilo. E a gente também tinha uma moça lá que ela era da agência de viagem, então ela sempre ia à frente, sempre conversava com o pessoal antes e já explicava que a gente era um grupo de viagem, que tava indo a turismo. Então essa questão da imigração foi mais tranquila pra gente, sabe? Porque tava muito na cara que a gente ia a passeio e que a gente ia voltar pra casa, sabe? Então acabou que foi uma questão muito tranquila. Foi bem rápido, assim, bem tranquilo, sabe? A questão da imigração. Não teve nenhum B.O. aí pra eu poder contar pra vocês. Nanda BTT27. Qual foi a sensação de viajar pra fora do Brasil pela primeira vez? Me manda um beijo, sua linda. Beijo, linda. Obrigada pela pergunta. Gente, eu vi que uma seguidora até perguntou isso, só que eu acho que eu esqueci de printar. Ela perguntou como que foi a sensação na hora que o avião pousou nos Estados Unidos. E já respondendo a pergunta aqui da Nanda, a sensação da minha primeira viagem, assim, pra fora, quando o avião pousou, eu ficava assim, eu não acredito que eu tô nos Estados Unidos, sabe? Gente, foi uma sensação muito louca. Eu ficava assim, gente, eu saí do Brasil, eu tô nos Estados Unidos, eu tô em Orlando. Sabe? Ficava me passando isso pela cabeça. Então foi uma sensação muito legal. Só tem a agradecer a Deus mesmo. A hora que a gente entrou no ônibus e tava indo pro hotel, tava uma vista, assim, muito linda, sabe? O sol tava se pondo e aí eu coloquei uma música, assim, no fone, uma música mais de louvor e eu ficava só agradecendo a Deus, sabe? Por tá lá, por tá vivendo tudo aquilo. Então foi algo muito surreal pra mim, gente. Sério, eu tô muito feliz, muito, muito, muito mesmo. Acho que dá pra vocês sentirem e perceberem isso, né? Grazi Max. Ana, nos conte se foi muito difícil de se virar com a língua. Tem alguma história engraçada? Então, várias coisas pra falar sobre essa questão de falar inglês, sobre não saber falar inglês. Lá tem muito turista e tem muito brasileiro. Então, assim, a maioria dos lugares que a gente ia, ou eles sabiam falar português, ou eles davam embromada, assim, ou falavam espanhol. Tinha alguns lugares que eles nem falavam, mas sempre dava pra comunicar. Sempre dava pra gente ter uma comunicação ali. Então, eu acho que essa questão foi muito tranquila, assim, sabe? A Jujuba, ela fala inglês, a Mona, então, a Mona é super fluente, né? Então, como eu tinha essas amigas que sabiam falar, pra mim também ficava mais fácil. Eu ficava ali perto dela, qualquer dúvida que eu tinha, eu perguntava. Várias meninas do time sabiam falar inglês. Então, uma ia ajudando a outra, isso foi muito legal. Então, o que eu fazia pra comprar alguma coisa? Vamos supor, eu queria comprar essa plantinha. Aí, ou eu apontava pra planta, ou eu falava o nome mesmo, né? Inglês da coisa que eu queria comprar. Perguntava quanto, dava o dinheiro, a pessoa me dava o troco e era isso, sabe? Às vezes, eles faziam algumas outras perguntas, mas a gente ia se virando. Uma história engraçada, que me deixou até chateada, por sinal, foi que numa das últimas lojas que a gente foi, foi na Sephora. Sephora? Nunca sei como é que fala. Eu e as meninas fomos lá, e aí a gente comprou alguns produtos que eram pequenininhos, assim, pra viagem. E a partir de uma quantidade desses produtos que você comprava, você ganhava de brinde uma bolsa pra viagem. Só que eu não sabia. E aí eu fui, comprei minhas coisas, né? Passei lá as minhas compras. A mulher me fez uma pergunta em inglês. Eu falei que não, eu não entendi o que que era. E foi embora. E aí, quando eu encontrei com a Mona, ela falou, ah, você pegou a sua bolsinha? Era uma necessaire linda, gente, sério. Você pegou a sua bolsinha? Aí eu falei, não. Como assim? Que bolsinha? Aí ela foi, me explicou, né? Aí eu falei, ah, faz sentido. Porque a moça me perguntou um negócio em inglês, eu falei que não. Aí a moça até me deu, assim, tipo, ah, ok. Tipo, ah, se você não quer a bolsa, tudo bem. Só que eu não sabia que ela tava falando isso. É porque lá eles têm muito costume de, depois que você compra tudo, eles perguntam se você quer comprar mais alguma coisa. Se você quer mais alguma coisa. Daí eu nem me toquei, eu achei que ela tava me perguntando isso, sabe? Eu só falei, não. E aí eu fiquei assim, ah, bom. Mas tudo bem, acontece. Eu, Lari Alves. Qual o costume dos americanos você mais estranhou? Não sei se teve algum costume, assim, dos americanos. Mas um fato, uma coisa, assim, aleatória. Que eu percebi a hora que a gente chegou lá e que me assustou um pouco. É porque os vasos em lugares públicos, eles dão descarga sozinhos, gente. Tipo assim, você vai lá, faz a sua necessidade. E aí ele, tipo, identifica que você saiu, que terminou e ele dá descarga sozinho. Aí a primeira vez que eu vi isso acontecer, eu olhei assim, tipo, o que é isso? Mas aí depois eu achei super legal porque os banheiros ficam sempre limpinhos. E sempre tem alguma pessoa limpando os banheiros de lá, gente. Sério, é tudo muito, muito, muito limpinho. V-Line CF. Diva, seu cabelo tá maravilhoso. Com tanta coisa pra fazer, deu pra cuidar direitinho do cabelo? Ou foi nos truques mesmo? Já juntando com aquela outra pergunta que eu respondi. Foi nos truques. Gente, nas fotos, o cabelo ficava lindo, todo volumoso. Mas dava pra ver que ele tava assim, já meio enfarofado, sabe? Por causa do clima, por causa da água. Mas deu pra ir nos truques, tipo, sabe? Não foi nada demais, sabe? A gente, tudo com truque, a gente dá um jeito, né? Júnia Queblog. Oi, Ana, qual foi o melhor momento da viagem? Sei que deve ser super difícil escolher, mas qual foi o mais emocionante? Beijo, Júnia. Obrigada pela pergunta. Realmente é difícil escolher porque foi tudo muito lindo, muito incrível. Mas eu acho que o que eu mais gostei, que eu achei mais lindo, foi o show de fogos lá no Magic Kingdom. Gente, o que foi aquilo? Eu gravei o show inteiro aqui no meu celular pra eu poder assistir depois, mostrar pra minha família. E eu fico arrepiada, gente. Sério, eu fico arrepiada. Eu chorei ontem assistindo de novo. Pra mim foi uma das coisas mais lindas. Eu acho que foi o momento que eu mais gostei. Dinho Gomes. Você fez algum cronograma pra não perder tempo lá e aproveitar tudo ao máximo? Manda beijo. Beijo, obrigada pelo carinho. Nossa online já tinha um cronograma. Então, como eram seis dias, o que não é muito pra conhecer tudo lá, né? Que é muita coisa. Então, eles tentaram otimizar o tempo da melhor forma possível. Então, deu pra gente ver bastante coisa. Deu pra fazer muita coisa. Foi intenso? Foi cansativo? Foi. Mas foi maravilhoso, sabe? O cronograma foi incrível. Ficou por conta da sala online, sabe? Eles montaram todo o cronograma. A não ser no dia livre, que foi um dia de compras. Daí eu e as meninas fomos nos outlets, nas lojas que a gente queria ir. Gislaine Fran. Olá, Ana Lidia Amor. E queria saber como foi na parte das compras. Tem como você dar alguma dica? Como eu falei, eu vou fazer o vídeo de compras. E nesse vídeo eu vou dar dicas sobre as lojas, vou mostrar, enfim. Mas uma dica sobre compras é, faça uma lista do que você quer comprar. Senão você vai chegar lá e você vai enlouquecer. Porque tem todo tipo de coisa que você imaginar e você fica com vontade de levar tudo. Então, eu fiz uma lista das coisas que eu queria comprar. E deixei no topo o que era prioridade e também o que era mais caro. Por exemplo, eu queria comprar o celular. Então, a primeira coisa que eu fui, que eu comprei lá, foi o celular. Porque além dele ser uma das minhas prioridades, ele era um dos itens mais caros. Então, o restante do dinheiro ia ficar livre para as outras coisas, sabe? Então, a dica é essa. Faça a sua lista, vê tudo o que você quer comprar. Compre as primeiras prioridades ou os itens mais caros. E depois você investe nas coisinhas que você for vendo lá, que você for gostando. Tá bom? Rose, você sentiu algum choque em relação à cultura, hábitos, enfim? Modo de viver daí ou nem precisou de nenhuma adaptação nesse quesito cultural? Então, como eu disse, lá é uma cidade que tem muito brasileiro, que vai muito brasileiro. Quesito cultural, acho que não teve muita coisa assim, não. Foi super fácil para a gente adaptar, porque eles estão muito acostumados a receber turista. Então, acho que quando você vai para um lugar que eles não estão muito acostumados a ver turista, né? Enfim, eu imagino que deve ser um choque cultural mais forte, né? Então, foi super tranquilo, gente, em relação a isso. O passaporte já tinha, eu tirei o passaporte no ano passado. E eu tirei o passaporte sem nem saber se eu ia viajar, sabe? Foi só porque eu falei, ah, se algum dia precisar, tá aí, entendeu? Então, eu fui e tirei. Agora, sobre o visto, foi bem tranquilo, gente. Eu tirei em Brasília também, porque é o lugar mais perto daqui onde eu moro. E a Solon Line teve uma agência para ajudar a gente a tirar o visto. Então, assim, além deles agendarem toda a questão do visto, eles deram muitas dicas para a gente. Eles enviaram todo um arquivo com várias dicas, a gente podia perguntar todas as dúvidas para eles, que eles já esclareciam. Então, foi bem tranquilo. Uma dica, assim, que eles deram, você tem que ser verdadeiro no que você vai falar. Você tem que provar que você vai, mas que você vai voltar para o Brasil, sabe? Então, como era só uma viagem de turismo mesmo, foi bem tranquilo. Eles só têm muita dúvida em relação ao nosso trabalho, que é influenciadora digital. Foi o que eles mais me fizeram perguntas. Eles foram fuçando todo o meu trabalho, queriam saber de tudo. Então, foi muito tranquilo, né? Então, graças a Deus, deu tudo certo. Haline Queiroz, você acha que o tempo que vocês tiveram foi o suficiente para conhecer tudo? Então, gente, é o seguinte. A Solon Line fez uma parceria com a Disney. Quando a gente estava nos parques da Disney, a gente tinha passe livre, sabe? Não era nem o Fast Pass, era VIP mesmo. A gente chegava no brinquedo, nem precisava pegar fila e já ia lá direto. A gente também tinha alguns guias turísticos que nos levavam para cada lugar. Então, a gente conseguiu otimizar muito tempo por causa disso. Agora, se não fosse isso, eu tenho certeza que não ia dar para a gente conhecer tudo o que a gente conheceu. A gente ainda não conseguiu ir em todos, todos, todos os brinquedos, em todos os lugares. Mas a gente conseguiu ver bastante coisa por causa disso. A dica, se você for fazer uma viagem, é tentar ficar pelo menos um pouco mais de uma semana. Para você ver tudo com tranquilidade, com calma, para dar tempo de você descansar mais também. Então, assim, foi muito, muito, muito intenso. A gente viu muita coisa. Só que o tempo foi bem otimizado. E justamente por causa dessas parcerias e tal que eles fizeram, que deu para otimizar ainda mais o tempo. Então, é sempre bom se programar antes. Marta Souza Santos, como foi para trocar o real por dólar? Seguinte, gente, aqui onde eu moro não tem casa de câmbio, não tinha como trocar. Então, a Ju, que mora em Brasília, me ajudou com isso. Ela já tinha contatos de pessoas que faziam isso. Então, ela trocou o dinheiro lá para mim. E quando a gente se encontrou em Brasília para ir viajar, eu peguei o meu money com ela e fomos viajar. Então, eu troquei em Brasília. Ah, e eu vi algumas pessoas perguntando também sobre usar cartão. Você usando cartão acaba saindo mais caro, porque tem outras taxas, a forma de cobrar é diferente. Enfim, eu não sei ao certo explicar para vocês, mas sempre falam que acaba saindo mais caro. Então, eu não comprei praticamente nada no cartão. Foi só o celular da minha irmã mesmo, que era uma coisa, né? A parte, que era para ela. Mas, no restante, eu levei o dinheiro, porque fica mais fácil, sai mais em conta. Luana Bastos, vocês se separaram em grupos ou andaram sempre todas juntas? Gente, seria muito legal se desse para andar todo mundo junto, mas era impossível. A gente realmente se separou em grupos. Foram três grupos. E para cada grupo, tinha uma pessoa da equipe da Salon Line que era responsável. Porque a gente realmente se dividiu em grupos. Então, assim, dava muita vontade de ficar todo mundo junto o tempo inteiro, mas era impossível. Porque não dava para andar todo mundo junto, né? A questão de ir nos brinquedos ficava mais complicada. Então, é isso. A gente se dividiu em grupos, sim. Débora Calisto. Tinha alguma pessoa que comandava vocês? Tipo, hoje vamos conhecer tal lugar ou coisa do tipo. Como eu disse, a Salon Line montou o cronograma. Tínhamos guias também. No dia da Universal, que foi algo bem mais livre mesmo, sabe? Cada uma ia para onde quisesse. Enfim, Dandara Melo. Ana, não é bem sobre a viagem, mas nas fotos você ficava tão pequenininha do lado das meninas. Fiquei curiosa para saber sobre sua altura. Beijos. Beijo, linda. Então, gente, eu sou uma das mais baixinhas. Eu tenho aproximadamente 1,56. Então, eu sou uma das mais baixinhas ali do time. Tem outras que têm mais ou menos a minha altura. Mas é isso. Eu sou baixinha mesmo. Deixa eu só responder aqui uma outra pergunta. que eu recebi várias delas, só que todas foram diferentes. Então, eu já vou esclarecer aqui tudo de uma vez. Que é sobre o dinheiro, sobre se a Salon Line bancou a viagem. E sim, gente, toda a viagem foi custeada pela Salon Line. Porque foi uma premiação para o time. Então, eles que cuidaram de tudo, né? Até mesmo a questão de visto, passaporte, quem não tinha. Eles custearam tudo, assim, em relação à viagem. O que foi muito incrível. Eu fiquei encantada com o carinho, com o cuidado deles. Para cada uma do time. Sério, gente, foi incrível. E questão de alimentação, eles também deram uma quantidade, né? Um valor para a gente se alimentar. Então, assim, toda a viagem foi custeada por eles. A não ser as coisas que a gente comprasse, né? Fora as nossas compras. Enfim, todas as coisas que a gente fosse comprar. Aí, cada uma se responsabilizava por isso, né? Quem quisesse comprar mais, levava mais dinheiro. Quem não quisesse comprar nada, né? Só fosse se alimentar. Tinha o dinheiro separado para alimentação. Então, era muito relativo. Quem quisesse comprar, era só levar o dinheiro. Enfim, deu para vocês entenderem. Raquel Fontenelle, chorou muito. Então, gente, lá eu até me emocionei com algumas coisas. No dia do show lá dos fogos, eu chorei, assim, caiu um cisco no meu olho. No dia da homenagem das mães, também caiu um cisco no meu olho. Mas eu acho que agora eu me emociono mais ainda vendo as fotos, assim. Eu fico vendo as fotos dos vídeos. Parece que se tornou algo mais real. Porque enquanto a gente estava lá, a gente já estava até meio boba, assim. Eu ficava até meio aérea. Então, agora que eu estou chorando mesmo, que eu estou revendo as fotos. E aí, dá saudade do time, dá saudade da viagem. Mas é uma sensação de saudade, assim, boa. É uma sensação de saber quanto tudo foi lindo, quanto foi tudo incrível. Bárbara Canal OSC. O que você achou mais legal da viagem? Dos brinquedos, dos parques, qual que você mais gostou? Gente, deixa eu contar aqui para vocês a minha história sobre brinquedos, sobre parques, enfim. Eu sou uma pessoa muito medrosa. Em toda a minha vida, eu nunca fui aquela pessoa que vai nos brinquedos, que desce nos toboáguas, que faz as coisas radicais. Nunca fui esse tipo de pessoa. Nunca mesmo, sabe? Eu nunca fui de ir nessas coisas. Tanto que tem um vlog do Beach Park aqui no canal, que eu fui em uns toboáguas e eu falei no vlog. Eu falei, gente, é a primeira vez na minha vida que eu estou indo nesses brinquedos, porque eu nunca fui nisso. Então, lá, como tinha muitas montanhas russas, assim, bem punk, eu não fui, gente. Esses que são mais assim, eu não fui, não. Vou ser bem sincera com vocês. Porque é uma coisa que eu não consigo me divertir, porque eu tenho muito medo de altura, de escuro. Então, acaba que eu não consigo me divertir em determinados brinquedos. Eu tentei ir em coisas que eu conseguia me controlar, ficar de boa. Eu consegui ir em algumas coisas, mas em muitas, muitas coisas eu confesso que eu não fui. Enquanto as meninas iam nos brinquedos, eu ficava indo nas lojinhas, vendo as atrações, as coisas que eram mais, assim, tranquilas. Tinha alguns simuladores que eu fui, que eu realmente ficava muito enjoada, porque dava a sensação que você estava caindo, dava a sensação de que estava vindo coisa em você, então acabava que eu ficava um pouco enjoada. Mas, outros não, outros eu achei lindo, aquele que a gente vai voando e vendo os pais, e eu fiquei, tipo, meu Deus, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Então, assim, tiveram coisas que eu fui, que eu consegui ir, e outras não, sabe? Estou sendo bem sincera com vocês. Mas, é aí que eu vou dar uma dica pra você, que também é como eu, que não consegue se divertir tanto assim com essas coisas muito radicais. Tem como se divertir sim, lá, sem você ir nas montanhas russas, entendeu? Você tendo uma companhia, alguma pessoa que está ali junto de você, é legal. Em alguns momentos, eu ficava, gente, andando sozinha nas lojas, e eu achava o máximo. Foi uma coisa que eu não estava, talvez, me divertindo ali, junto das outras meninas, descendo uma montanha russa, super punk, mas eu conseguia me divertir de outras formas também. Tem como você se divertir sim, da sua forma, do seu jeito, do jeito que você se sente mais confortável. E uma coisa, assim, que eu vim pra casa refletindo, é que não gostar de ir nos brinquedos, ou não gostar de descer nas montanhas russas, ou de ficar enjoada num simulador, não me faz ser menos corajosa do que outras pessoas que conseguem ir. Eu acho que tudo isso é tão superficial, comparado a tudo aquilo que eu vivi lá, comparado a tudo aquilo que eu ouvi sobre sonhos, sobre você acreditar nos seus sonhos, que não ir nos brinquedos não me deixou pra baixo. Não fez com que eu deixasse de viver a experiência da Disney, a experiência de Orlando, a experiência da Universal. Eu consegui sim viver a experiência, consegui sim me divertir. Eu acho que foi por isso que eu gostei tanto das atrações, né, do show de fogos lá no castelo, porque a minha infância foi muito assim, eu gostava muito de ver filmes das princesas, eu amava ver o filme da Cinderela, filmes de Alice no País das Maravilhas. Foi isso que fez mais parte da minha infância. Então, ver todas essas coisas lá, né, essas coisas assim, mais fofas, mais tranquilas, foi o que me fez sentir realizada. Então, queria falar isso aqui também pra vocês nesse vídeo. Rayane Mota, aquele monte de cacheadas juntas, chamou muita atenção? Digo, na minha perspectiva, lá não há tantas cacheadas, né? Beijo, Rayane. Então, gente, chamava atenção sim. Quase toda loja que a gente ia, as pessoas elogiavam os cabelos, elogiavam o nosso estilo também, né, porque a gente sempre tava maquiada, arrumada, ou com algum penteado diferente, algum acessório diferente. Então, as pessoas sempre falavam e ficavam curiosas. E essa foi uma das coisas que eu achei muito legal. As atendentes das lojas vinham e falavam, Uau, nice hair, não sei o quê. E falavam, I love your hair. E a gente, thank you. Então, foi bem legal essa parte, sabe? Eles ficavam bem admirados com a quantidade de cabelo, com a quantidade de cacheadas juntas. Gabriela Mendes, experimentou comidas estranhas? Sei sim, quais? Comidas estranhas, não. Mas uma coisa que eu tinha muita vontade de experimentar, era os donuts dos Estados Unidos. Então, assim, enquanto as meninas estavam lá, descendo o elevador lá, que caía de uma vez e não sei o quê, eu não tive coragem de ir. Então, eu fui lá, comprei um donut, fiquei andando nas lojinhas, realizei meu sonho de comer um donut na Disney. E é isso aí, sabe? Eu acho que a gente tem que buscar a nossa forma de se divertir. Ah, e eu achei bem gostoso, assim. É tipo uma rosca, que tem uma cobertura bem doce. E ele tava bem fofinho, assim, bem molhadinho. Achei maravilhoso. Daniela Ferreira. Você vai assistir os filmes agora? É porque eu compartilhei também que tem vários filmes da Disney, da Universal, que eu nunca assisti. Que eu sou uma pessoa péssima com filme, gente. Sério, tem tanto, tanto filme que eu nunca assisti. E agora, indo pra lá, eu voltei pra casa com vontade de dar uma atualizada, sabe? De assistir filmes novos. Novos não, né? Filmes antigos que eu nunca vi. Preciso assistir filme, gente. Sério, voltei pra casa com essa vontade. Lô, você sentiu muita diferença em relação aos lugares serem limpos e mais organizados? Demais. Gente, lá é muito limpo. Eu não preciso nem falar. Eu andava lá pelas ruas, parecia que era tudo de mentira. O meio fio das ruas, tudo limpinho, tudo pintadinho. É tudo limpo, tudo muito limpo. Uma coisa que eu fiquei chocada é que era tudo cheiroso também, sabe? Por ter aquela quantidade de pessoas num lugar só, geralmente, né? Junta aquele monte de cheiro diferente, mas tava tudo sempre cheiroso, gente. Eu não entendia. Tudo tinha cheiro de doce, tudo tinha cheiro de flores. Sério, incrível isso. Agora, pra finalizar, a pergunta da Aninha Laura. Tudo que você imaginava aconteceu? Ou você superou alguma expectativa? Manda beijo. Um beijo pra você, Aninha. Gente, o que acontece? Eu fui imaginando que ia ser lindo, que ia ser incrível, mas eu confesso que superou as minhas expectativas, porque é tudo muito detalhado. É a questão dos detalhes que eu falei com vocês. Eu imaginava que seria lindo, mas foi muito mais, gente. Eu entrava num lugar que tinha trilha sonora do filme passando. Às vezes eu olhava pra alguma coisa e aquela coisa tava se mexendo, assim, sabe? Tipo, alguma construção. Então, assim, era tanto detalhe. As flores, as plantas, os brinquedos eram lindos de se ver. Gente, sério, é muito detalhe. Eu acho que essa questão dos detalhes, das coisas serem muito bem feitas, a gente só enxerga quando a gente vai lá, entendeu? Eu filmei muito vlog, eu tirei muita foto, mas quando vocês forem lá, vocês vão entender o que eu tô falando, gente. É tudo muito lindo. Tudo lá é feito pra você se emocionar, pra você relembrar sua infância, pra você voltar a ser criança. E foi essa a sensação que eu tive. É um lugar pra você realmente se divertir, esquecer as preocupações. E eu fiquei muito feliz de viver essa experiência. E agradeço a Salon Line por ter nos proporcionado isso. E agradeço a vocês, de coração, que me acompanham. Porque se não fosse vocês, nada disso estaria acontecendo na minha vida. Então eu espero que vocês tenham se alegrado junto comigo, que vocês tenham se divertido junto comigo. E é isso, espero também que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Se tiver ficado mais alguma dúvida, é só me contar aqui nos comentários que eu tento responder, tá bom? Um beijo. Muito obrigada por tudo e tchau!